Companhia Paulista de Trocas, um lugar que viabiliza bons negócios, não é, Darcy? Sempre bons negócios, tá em novos e usados. Eles compram, vendem e trocam. Inclusive, se você tiver um aparelho na sua casa, você pode trocar por um novinho. A gente vai começar mostrando aparelhos novos, não é isso? Esse gradiente, por exemplo. Esse daqui, me fala um pouquinho dele, Darcy. Esse é o modelo ATX, a gradiente, controle remoto, CD, é um aparelho completo. Preço, 840 reais em duas vezes, ou quatro pagamentos de 225. Quatro pagamentos de 225? Só não acompanha o rack e as caixinhas só não. Tá, mas é opcional, eles têm aqui, você pode comprar, não é isso? Exatamente. Jóia, gente, completo. Esse aqui é um videocassete também, gradiente, esse tem quatro cabeças. Modelo GV400, preço, 495 em duas vezes, ou quatro pagamentos de 130, mas tem mais, hein? Gostou? Vem pra cá, tem mais produtos novos. Esse aqui é uma graça, é um micro-system Sony, muito completinho, com CD. Esse é aquele que você gosta muito. É. Esse é o FHB411, controle remoto, CD, é um aparelho completo, de alta potência. Aliás, é um dos que mais vende ultimamente da Sony. Preço, 639 em duas vezes, ou quatro de 179. Quatro pagamentos de 179 pra você curtir aquele sonzão, hein? Fazer uma festinha, colocar em qualquer lugar da sua casa, porque é pequenininho, né? Televisor, a gente também tem novas e bárbaras. Essa daqui, por exemplo, é uma TV gradiente. Modelo dela, Darcy? Essa é o modelo 2010. 2010. É. Preço, 489 em duas vezes, ou em duas vezes, ou quatro de 140. Ou quatro pagamentos de 140 reais. Vem pra cá, Darcy. Vamos mostrar outras coisas interessantes. Ó, filmadoras, tem muita variedade em CD, muita variedade em vídeo cassete, mas o forte essa semana, em que eles estão detonando o preço, são os aparelhos usados, né? Tem todos, é, garantia, são revisados, não é isso? Aliás, a gente podia até dar um exemplo de alguns produtos a partir de um preço tal. Eu tenho aqui algum exemplo pra dar. É, a gente nem vai colocar escrito o preço no seu vídeo, porque é aquela coisa, né? O produto usado, gente, às vezes tem um, tem dois, então é só pra você sentir. Uma TV colorida, a partir de quanto? Isso, com garantia de seis meses, a partir de seis pagamentos de 36 reais. Temos picapes, diversas marcas, a partir de seis pagamentos de 7 reais. Tape decks, receivers, a partir de seis pagamentos de 25 reais. Caixas acústicas, opar, a partir de seis pagamentos de 5 reais. Tudo isso em perfeito estado de funcionamento. Inclusive, muita gente pode montar o som em casa. Porque aqui nós temos usados Tecniques, Gradiente, Polivox. Olha, essas marcas antigas são uma qualidade fantástica. Vamos terminar pra cá pra mostrar mais um pouquinho da loja. Inclusive, você está falando pra mim que é uma ideia pro pessoal que mora no interior comprar pra revender, né, Darcy? Tem ocorrido com bastante frequência, com muita frequência. Muita gente vem até a Companhia Paulista de Trocas, antiga TV Paulista, comprar produtos usados pra revender. Vamos supor que a pessoa tenha uma eletrônica lá em Sorocaba, por exemplo. Então, ele vem até aqui, compra alguns produtos, a gente dá um desconto ainda maior pra que ele possa revender e, naturalmente, enfim, dar sequência ao negócio dele. Viu que jóia? Até uma ideia pra você que estava pensando num negócio pra montar, de uma forma de ganhar dinheiro. Vem a Companhia Paulista de Trocas, converse, faça bons negócios, tá? As lojas abrem de domingo a domingo, de segunda a sexta, qual é o horário? Das nove às dezenove. E no final de semana? Final de semana, sábado até 17 horas, domingo até 16 horas. Endereços? Rua Silva Bueno, 1543, na mesma rua, 1245. Telefone daqui? 915-7044. Tem outro, né? 914-6820. Companhia Paulista de Trocas, você pode, inclusive, ligar, eles resolvem tudo dentro da sua casa. Liga, faça um bom negócio. Tchau, tchau.